Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Vamos dar um rolê agora nessa Amarok, gurizada. Amarok do amigo meu, Matheus. Já mostrei o vídeo dela detalhado, todos os detalhes. Tá aqui na descrição o link do vídeo. Stage 2, escape direto 4 polegadas. Pneu 33x12,5, câmbio manual. Amarok 2011, gurizada. Projetinho bem bacana, tá com espaçador, pneuzão Mood. Tá massa, gurizada. Vamos dar um rolê agora. E aí, turma? Beleza? Me esperando. Vamos dar um rolê na Bombarok. Antes que a organizada já fala, essas luzes do painel aí, é só levar lá no Xavier e passar o raster nela, que a gente fez a revisão. Cara, ela é muito silenciosa aqui por dentro, o barulho. O barulhão de 4 polegadas. Então, tem que apagar os erros, né? Tipo assim, tem que falar, você acabou de comprar ela, né? Você resolveu os problemas. E agora tem que zerar aqui no mapa, né? Exatamente. Na central dela. É, eu tive que mexer nos bicos dela. Deu uma limpada, tava bem sujo. Aí deu uma revisada na correia dentada, trocou tudo o óleo. Deu uma geralzinha nela. É estranho mesmo. Pra caralho. É bizarro. Se explodiu, não tem jeito pra apagar, hein? Se explodiu, o Xavier da garantia, ele falou. Mas você acredita que depois que fez o mapa nela, estourou a mangueira do intercooler? Ah, mas tua pressão, né? Pressão no rabo dela. Daí o Juninho trocou pra mim, colocou o original de novo. É, isso aí acontece. Ah, tem que trocar acima dos 3 mil, né? É, ela não tem muito torque. É. A turbininha dela é pequena. Se você mandar a marcha abaixo dos 3 mil, ela dá uma morridinha, né? Entre uma marcha e outra. Se você acelerar, ela tem uns 3 e meia ideal, assim, pra ela andar bem. Parece meio que um carro aspirado, mas não é. É, é diferente, né? E outra, é, tipo assim, motor de letragem pequena, eu reparei isso, é, comecei reparar esses dias, cara. Aquela 2.5. Exatamente, você viu o vídeo? Eu vi. É, parece carro aspirado quando o motor de letragem pequena. Você tem que mandar um pouco mais de giro do que os 3.0, 2.8. É, os motor de letragem. É, ele só enche mesmo quando a turbina empurra. Por isso que eu acho que precisa de giro alto. Olha, na parede você ouve o barulho, ó. Ah, é pra esquerda aí, né? Ah, é pra esquerda? É, pra gente abastecer. Achei que era aquele lá que nós ia. Mas você também, se quiser abastecer. Uai, o carro é seu, uai? Você quer onde? Você que manda, pode ser aquele ali. É porque as estradas ali é ruim pra caramba, né? É. A cidade do filho ali é Deus ali, um buraqueiro da puma. Eu acho que recapiaram ela, inclusive. Será? Eu acho que sim. Gurizada, olha como que é legal a morroca, cara. Esse carro é 2010, modelo 11. Olha isso aqui, cara. Multimídia, ar digital, dual zone. A visão que você tem, ó. Painelzão. E a mesma sensação de toda a Maroc, né? Independente do ano, ó. É bem largona. Como a gente fica longe um do outro, ó. Ou encosto de braço que tem espaço pros dois. Olha o tanto que sobra. Ainda sobra no meio, ó. Não fica se esfregando, sabe? Como que você achou? Ela anda mais ou menos que aquela Highlook 2.5 lá que você gravou. Cara. Ou é meio parecido? Acho que a topada é parecida com o motor pequeno, né? Deixa eu reparar melhor, cara. Eu achei bem parecido. É porque, tipo assim, ó. As Highlook 2.5, você já vê na cabeça que o trem é fraco. De tanto que o povo fala. É verdade. Essa daqui eu nunca vi o povo falar que é fraca. Na verdade, aquelas biturba que o povo fala que fica muito andadeira, na verdade, né? É essa daqui. Só que o mapa que eu fiz, eu pedi pra fazer um mapa bem conservadorzinho. Alontar um mapa stage 2, tudo que dá. Aqui, né? É. É o que eu sempre falo, cara. O negócio é andar e não quebrar, né? Exatamente. Melhor do que dar para todo mundo e viver na oficina. Se você for ver, ó. O carro já tem 190 mil quilômetros, né? Não dá pra colocar pressão no... Às vezes, do jeitinho certo, dura mais 100, 200 mil. Se você for judiar, você perde tudo. Ô, o que você me fala daquilo ali? Do que você fala? Ali, ó. É uma rã, velho. Uma rã tropical? É. Colorida, viado. Ela é como a leão, na verdade. A tampa tá marrom e a lateral também. Sim, mas... Nossa, cara escravo também. Eu não posso falar... Não, eu não posso falar nada. Eu não posso falar, mas eu não me comprometo. É, que é feio, é, hein? Mas você pode. É feio. Eu não faria, não. Mas eu não vou julgar, porque é justo pra viajar, deve caber a trem com força ali dentro, hein? Mas precisava ser colorido assim com amarelo? Não precisava ser camarão. Marrom com verde? Aí o cara acabou mesmo. Podia ser prata, preto, né? Podia, né? A cor que vem de fábrica, né? Já não fica muito bonito assim, da pintada dessa cor. Mas eu não posso falar nada. Pra mim, tá de boa. Vamos lá. Aí, abastecemos. Então, o cara tava pensando aqui. Ela é mais forte que aquela Rai Louquinha. Porque ela já é um 63, já a original. É. Só que ela é um carrão muito maior, sabe? Eu falo assim, a sensação de tocado deve ser muito bom, né? Ah, é. É bem parecido, na verdade. Pra cá? É. Cara, eu acho legal a Marroca. Olha como que ela envelhece bem, ó. Não tem aqui marca, tá vendo? Botão desbotado. A tela tá boa. Tipo, não tem marca de uso desse painel, cara. Essa caminhonete tá muito conservada. Esse botão aqui de lateral, tá tudo desenhado. Tá tudo bonitinho, não tá gasto. Primeiramente, esse negócio aqui de infusor de arco tá tudo quebrado. Ou tá frouxo, ó. Ele ainda segura. Ela tá bem conservada mesmo, essa caminhonete. Ó, querendo dar uma piadinha, ó. Vou andar um pouquinho, ó. Mas, cara, se você andar na automática, ela é bem mais andadeira do que essa daqui. O câmbio é bem esperto. Vixi. Eu andei umas automáticas quando eu tava testando pra comprar, anda bem mais. É uma atrás da outra. Pô, ela anda bem, pô. Olha no muro como que o barulho vem, ó. Pô, é bonito o barulho dela, cara. É bonito o barulho dela. Dá até um eco. É massa ouvir o barulhinho da turbina dela. Tipo, você fecha todos os vidros sem a barulha do estado e você ouve ela subiando bem. Ela enchendo? Aí ela faz um... Ela faz. Olha o equinho dela, ó. Olha lá, ó. Se trocar abaixo dos três, ela dá uma morrida, né? É, é sim. Tem que pegar a tocada dela pra andar. Mas se eu quiser, tipo, que ela anda mais, dá pra fazer uma aba mais forte. Que daí ela empurra mais de 3 a 4,5 RPM e a turbina enche mais, entendeu? Mas vai que a turbina vai pro pau, né? É, não tá com tanta pressão de turbina pra empurrar de alta, assim. Cara, nunca pode esquecer, né? O motor 2.0, velho. A litragem é pouca, né? Com a caminhonete. É, lá fora esses motores aqui, eles saem em Tiguan, em Gê. Saem nos carros, é. Saem em carrinho pequeno. Nos carros a diesel, é. Olha ela querendo dar piadinha, ó. Aí, ó. Aí, ó. É 2 mil giros ali, ó. Será? Dá uma chamadinha, Pedro. Amor do Siena, hein? Massa do Camino Manoel, que dá pra dar uma repigadinha, né? Dá, verdade. Cara, eu achei muito, muito de boa o barulho dela, cara. Ela não vem aqui pra dentro. Viajando com o vidro fechado, ficou original. É, você nem ouve o barulho dela. Não ouve. Até na cidade, se você fechar os ídolos de igual ao ar, você nem ouve. É de boa, você não incomoda nada esse barulho dela. E quem tá ouvindo de fora, fica mais alto, né? Não, de fora fica bonito, cara. E uma coisa que eu gosto, né? Olha o tamanho dessa caminhonete, ó. Você vê o capozão alto, sabe? Uma polegadinha só. Olha o tamanho que ela fica, ó. Acima dos outros, assim, entendeu? Eu acho que eu não sei se as outras caminhonetes erguem bem assim, com uma polegada só. Eu ergui até ergui, só que a Maroc ela é maior. Entendeu? Então ela é mais robustona. Ela fica grande. É, é verdade. Na Hilux pra usar 285. Eu ergui o que dava no talo, duas polegadas e um pouquinho. Na Maroc, igual você fez aqui, ó. Mesmo amortecedor, uma polegada entre 285 de boa já. Ela já é um carro maior de natureza. Tinha que ter esticado mais um pouco ainda. A porta dele empurra bem. Mais um pouco ainda. É que dentro da cidade tu tá pegando muito, mas a porta dele empurra bem. Pra trocar as marchas altas é acima de quatro, tem que trocar. Aí, ó. Passou o 4 mil giro, ó. Aí, ó. Daí ela cai bem pouquinho do 3, ó. A porta também empurra. A porta vai embora. Vai embora. Aí tem uma cidade de atividade na ponte, essa caminhonete, né? Tem. Eu fazer esse com o Arraio Luton aqui, você deita na traia com ela. É a melhor que eu já tive pra viajar, cara, essa caminhonete. Não sei brincadeira, é a melhor de todas. Eu fui um ônico com ela. Esse dia eu andei na BR5 com ela. Uns 40 quilômetros. Eu gostei, hein? Ela já tem piloto automático? Já tem, cara. É, eu não sei como que usa isso. Ou não? O botão tá aqui. Eu acho que tem isso aqui, ó. Mas não tá acendendo? Não faço ideia como é que usa isso aí. Trip. É desse botãozinho aqui, só que não tá acendendo a luz do painel. Tem que ver se ela tem. Pô, 2010, será que tem isso aí? Ah, Triton tem? Arraio Luton 2010 tinha? Ela estabiliza a velocidade, você controla por ali dentro. A S10 pitbull tem D2006. Tipo, se você vai supor, ó, travei aqui, ó. Ah lá, ligou, viado? Ah, ela tem. Tá ligado, ó. Massa, eu não sabia. Ela vai assim, ó. A DALT desbloqueando os chats da... VCDS, cara, ó. Olha o meu pezinho aqui, ó. Ela fica assim, ó. Você bate pra baixo esse botão, o freio, a embreagem, ele desativa, ó. Massa. Mas isso aqui é bom lá pro 120, entendeu? Você me ensina direito como é que faz isso daí. Tá. É, vamos lá na BR, né? Se você usar isso aí na cidade, você vai acertar alguém. Cara, eu já usei na fosso pena. Às vezes eu tô final da tarde de ir embora pra casa. Fala, ah, quero ir de boa. Você põe quarentinha, ó. Mas na... Travei. Vai embora. Você usando isso daí deve fazer uma média boa do caralho. Com certeza, faz, pô. Não fica oscilando. Eu achei estranho que ela não acende nem uma luz no painel. A V6 minha acendia, mas funcionou. Eu bati ali e funcionou, isso que importa. Eu nunca tinha andado, eu já tinha andado em Amarok, tipo assim, 14, assim. Essas aqui que são praticamente as primeiras, eu nunca tinha visto, cara. E olha isso aqui, tipo assim... Ela é mesmo até 2015, acho, né? Se eu, lá pra 2010, se eu viesse ver uma Amarok e comparado com as outras que tinha pra vender no mercado, eu não lembro como que era o preço, tá? Mas assim, isso aqui era um carrão, cara. Era um negócio de outro mundo. Ah, mas agora vamos falar um negócio legal que você falou aí agora, pra comparar. Em 2010 a gente tinha o quê? Aquela S10zinha, Pitbull, Ranger Boy Stroke. Por um S10, Pitbull, tá 85 mil. Ah, 85 pra cima, é. Tá, uma Ranger Boyzinha. Uma topzinha. 78, 78, 80. 75, né? Então, tipo, na época, com certeza, ela já era bem mais cara, eu acho, que as outras caminhonetes. Ah, e ela é mais carro, né? Dá a impressão que ela tem mais dinheiro gasto nela, mais coisa que a fábrica gastou mais pra produzir, cara. Olha, 4x4. Gostosa a caminhonete. Ela não é aquele canhão, né? Pode tirar racha com a turma. Mas pra você usar, ela sai bem, ó. Não queima embreagem, ó. Ela não é um canhão, mas ela não é um canhão, assim, que te deixa muito desesperado. Não se arrasta, é. O nosso trem não anda, não vai. Não se arrasta, exatamente. Mas ela toma pau de 3.0, 3.2, longe. Não, mas tipo assim, ela não se arrasta, ela é levinha. De certo, lá pra quarta, quinta, e elas são 6 marchas, cara. Eu nem engatei. É, tinha dado 7 marchas. Quinta, sexta, é. E uma coisa que eu sempre falo quando eu dirijo a Maroca Manual, é que da primeira à quinta, é quase que a mesma coisa de uma caminhonete que só tem 5 marchas. Então a sexta é uma a mais, entendeu? Você joga uma sexta aqui, ó, num 140 por hora e trava aqui, ó, eu acho que ela vai embora, entendeu? 140 já não sei, né? O motor não fala que é uma sexta marcha, eu não sei dela em específico, mas fala que é uma marcha mais pra média, assim. Overdrive? É, pra baixar um pouco a rotação, porque fala que não é uma marcha que ganha desempenho, assim, velocidade e tal. Isso, ela é mais pra segurar, é. Mas ela fala que segura mais o giro mais baixo, né? Bom, e que a quinta fica lá em quatro mil giros, ela fica em dois e meio, por aí. Isso. Porque a primeira não é tão curta, a segunda também não. É uma proporção normal de primeira à quinta, entendeu? Pô, vamos botar uma sexta que é a 60 por hora. Ela não faz nada, ó, tô com o pé embaixo, ó, não tem força nenhuma. A altura, a visão dela é gostosa, né? Aí, ó, não pode dar uma embreagem. Se não tiver dada embreagem, ela vai. Eu não sei se chegaria a sair de lado, né? É, esse pneu agarra pra caralho. É um barulho gostoso e que não incomoda, né? Não incomoda, e lá de fora é bonito. Cara, esse daí então, gurizada. Rolezinho de Amarok, 2.0. Essa é a Biturbo, né? Essa é a Biturbo, 63 cavalos. Aqui é um turbo só que ela pia a turbina. Ela pia pra caramba. Eu acho legal que o câmbio é bem curtinho, ó. Primeirinha, segunda. Olha lá, ele é bem curtinho, alta, alavanca. E a ré é igual do Gol. O Gol é assim também, a ré? Não, o Gol... Aperta em primeira? Não lembro agora. Não lembro. Só sei que essa daqui é seis marchas, né? A hora que for subir aqui, você sobe dando um pé afundo nela, que faz bastante barulho, a 13 subida. Aqui, ó. A ré é a primeira com a... Você destrava aqui, ela vai na ré, ó. Cara, esse dia eu quase fiz merda com esse negócio aí, dessa ré aí. Engatou a primeira, achou que era ré? Não, eu engatei a ré achando que era a primeira. Você é doido? Imagina, toma. Também que eu tava na estrada de chão, fui isso aí dando um borrachão assim. Sai pra trás. Sai pra trás. Aí eu falei, moça, Caramba, velho. Que cagada. Ó, pra finalizar o vídeo, ó. Opa! Eu fiquei com dó, não. Eu fiquei com dó de... É isso aí, gurizada. Rolê de Amarok 2.0. Biturbo. Nosso amigo Matheus aqui. Firmezinha a caminhonete, cara. Gostosinha de andar. Ó a fumaciana, ó. Ela só não tem câmera, esse multimídia, agora que eu reparei. Mas dá pra colocar, o cara falou. Dá pra colocar? Dá. Faz aquele... Hoje em dia, qualquer carro que tiver uma tela, os caras conseguem botar uma central com carplay e tudo, sabia? Ele pulou aqui e coloca isso aí e tudo que precisar colocar. Ó, o One Touch, os vidros. Os quatro, velho, olha. Caramba. Se você não for original, seu cara mandou pôr, né? Ah, eu não sei, mas é possível que seja. Pelo resto que tem. Tá bom. Valeu, Matheus. Valeu aí pelo rolê. Massa. Ah, tem uma particularidade dela. Ela só destrava quando tá meia chave, assim. Não sei por quê. Poxa. É charminho. Você conhece. Pode ser. Isso é o meu? É. E é isso aí, gurizada. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Segue lá no Instagram, mozano67. Vamos deixar a tritose na revisão agora. E um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.